Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? O vídeo de hoje eu venho com mais uma compra do mês, do mês de novembro gente. E eu vou estar deixando passando para vocês conforme eu for mostrando todos os itens, eu vou estar deixando passando na tela todos os valores de item por item. Então se vocês querem saber valor de item por item, é só continuar assistindo o vídeo, tá bom meus amores? Que eu tenho certeza que vocês vão amar. E no final do vídeo tem o total da compra também, tá bom? No começo do vídeo já deixa aquele like, né? Para me ajudar na divulgação do vídeo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todos os outros vídeos que eu postar, tá bom meus amores? Então bora para o vídeo! Então vamos lá gente, ó, minha compra está toda aqui em cima da mesa, tá? Para quem me acompanha sabe que a minha compra é uma compra para três adultos e uma criança de três anos, tá bom? Então eu vou mostrar item por item para vocês e vou colocando o preço, né? O valor de item por item aqui na tela. E no final do vídeo tem o total da compra, tá? Então vamos começar aqui gente, ó. Comprei essa tapioca aqui, dessa marca, que eu amo tapioca. E aqui embaixo, ó, tem esse açúcar aqui de cinco quilos. Aqui atrás, ó, aqui em cima, tem esse filtro, né, de café aqui, ó, papel de café. Aqui embaixo tem quatro pacotes de arroz, tá? Dois aqui e dois de lá. Comprei esse arroz aqui, ó, Capitólio, a cidade que meu pai mora. Eu gosto muito desse arroz, gente, muito bom, fica soltinho. Aqui em cima tem esse pão de forma, comprei aqui dessa marca. Vindo aqui para frente, gente, ó, comprei também um sal, ó, um sal lebre. Desse daqui, comprei um, comprei, ó, um pacote grande de dois quilos, ó, desse feijão caipira e mais um pacotinho da mesma marca de um quilo, tá? Então no total são três quilos de feijão. Aqui do lado, comprei, ó, várias gelatinas pro Lourenço. Aqui tem umas aqui, que ele andou mexendo aqui. Esse aqui é gelatina, ó. Então eu comprei, ó, attitude fruit, limão, uva, ó, morango, framboesa e maracujá. Então comprei gelatina. E aqui do lado tem vários sucos, ó, de várias marcas. Tang, esse midi, tem fresh também. Então tem várias marcas e vários sabores aqui. Aqui atrás, ó, comprei três sazons. Ó, três sazons de carne, que é o meu preferido. Então eu comprei três. Comprei também, ó, um toddy, esse de 400 gramas, que é o toddy que meu marido gosta. Ele prefere toddy do que Nescau. Aí aqui atrás tem o Nescau, né? Ó, esse daqui é de 1,2 kg, ó, esse pacotão de Nescau. Aqui, ó, atrás do suco, tem duas caixinhas de leite condensado da Piracanjuba. Comprei duas caixinhas. E duas caixinhas de creme de leite da Piracanjuba também, ó. Ó, atrás do creme de leite, tem três sachês de molho de tomate, desse daqui da Fujim, ó. Comprei três sachês. Atrás do Nescau, ó, eu comprei seis litros de óleo. Esse da Leve. Lembrando sempre, como eu sempre falo pra vocês, muita gente fala, ah, é muito óleo. Mas, gente, eu faço comida, eu faço fritura, eu faço bolo, eu faço várias outras coisas, tá? Não é só pra comida, não, tá bom? Do lado do óleo, ó, tem seis litros de leite. Ele é da Jussara, tá? Então eu comprei seis litros de leite integral. Vindo aqui pra frente, ó, comprei dois pacotes desse pit stop, que ele vem dez unidades no pacote, ó. Que vem dez unidades aqui dentro, que eu comprei dois. Comprei também esse clube social aqui também, ó, que vem doze pacotes dentro. Então aqui vem doze. Esse daqui é bem parecido com o clube social, mas o clube social ele é mais caro. Mas eu comprei um. E aqui atrás tem dois pacotes, ó, de bolacha da Marilã, tá? Essa de maizena, bolacha maizena da Marilã. Então eu comprei dois pacotes desse. Aqui atrás tem quatro latas de milho, ó, da marca Quero. Ó, milho verde, quatro latas. Aqui do lado eu comprei um bombril, comprei só um. Atrás tem esse pacotão aqui, ó, de papel higiênico da Personal. Leve doze, pague onze. Então eu comprei esse pacotão aqui de papel higiênico. E em cima do papel higiênico tem esse daqui, ó. Que é... Ai, gente, aqueles papel de gordura, sabe? Então eu comprei esse daqui. Vindo aqui pra frente, tem essa escova. Essa escova de dente aqui, que eu comprei pro meu irmão, da Colgate. Compramos também essa pasta aqui, ó, da Colgate também. Comprei esse cotonete da Isababy. Comprei um cotonete. Já tá aberto porque meu irmão abriu, tá? Comprei esse sabonete aqui, ó, que ele é muito bom pro rosto, pra oleosidade do rosto, espinha, de leite de rosa. É muito bom, então eu comprei um. Comprei também um sabonete pro Lourenço, da Huggs. E pra gente, ó, eu comprei esses dois pacotão aqui fechado, gente, ó. É um pacote fechado. Ele vem quatro unidades nesse pacote aqui, tá? E eu vou tá deixando o preço passando aí pra vocês. Então eu comprei quatro desse daqui. Quatro pacotão não, tá, gente? Quatro sabonetes. Tem quatro sabonetes aqui dentro, tá? Aí eu comprei um pacote fechado desse, que vem quatro unidades desse rosa. E comprei um pacote fechado desse verde, tá? Que vem quatro unidades também. Então eu comprei um de cada. Aqui tem desodorante, ó. Comprei esse desodorante aqui pro meu irmão. Da Nivea. Muito cheiroso. E pra mim eu comprei esse Dove aqui, ó. Esse rosinha aqui eu achei bem cheiroso também. Aqui atrás comprei esse absorvente, né? Íntimos. Comprei esse daqui pra mim. De shampoo. Comprei um só. Desse daqui que eu sempre compro. Porque aqui tem dois guardado. Pro Lorenzo eu comprei esse shampoo aqui, ó. Da Tralala Kids. Desses super heróis aqui. Que o Lorenzo tá... Uma febre por esses super heróis, gente. Então eu comprei porque ele queria. Aí eu tinha que comprar um shampoo. Já comprei desse, né? Aqui também tem uma querosene búfalo. Que não pode faltar aqui em casa. Nas minhas limpezas. Atrás da querosene tem um álcool. Ó. Um álcool. Aqui, ó. Eu comprei. É esse Comfort aqui grandão. De um litro. Gente, ele é muito cheiroso. Pensa num amaciante cheiroso, gente. Maravilhoso. Aí eu comprei esse aqui de um litro. E mais um pequenininho, ó. Da mesma marca, né? De meio litro. Então, no total eu tenho um litro e meio de amaciante. Tá? Da Comfort. Esse roxinho aqui, ó. Muito bom. Muito cheiroso, gente. Aqui. Do lado aqui, ó. Eu tenho cinco detergentes. Da Limpol. Esse neutro aqui, ó. Tenho cinco. E por último, aqui em cima da mesa. Comprei esse galãozão aqui, ó. De sabão líquido, né? De cinco litros da Urca. Tá? Então foram essas as minhas compras. Agora eu vou virar aqui em cima da minha bancada aqui. Pra mostrar pra vocês. Verduras, legumes, as carnes brancas, ovo. Essa parte, tá? Então eu vou virar aqui e já mostro pra vocês. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Aqui estão todas as minhas frutas, verduras, legumes. Eu coloquei tudo aqui em cima da minha bancada. Tem algumas coisas, ó. Que tem preços. E tem outras que não tem preço. O que não tiver preço, eu deixo passando na tela pra vocês. Tá bom? Vamos começar aqui nesse canto aqui. Comprei, ó, esse saco de tomate. Ó, um saco bem grande de tomate, ó. Mas não tem preço. Aí eu vou deixar passar aí pra vocês, tá? Comprei tomate. Comprei quatro beterrabas, ó. Quatro beterrabas bem grande. Comprei, ó, cinco cabecinhas de alho. Ó, comprei cinco cabecinhas de alho. Comprei essa quantidade aqui de laranja, ó. Tá vendo? Comprei laranja. Comprei bastante cebola, ó. O saco tá até bem grande de cebola. Aí comprei também, ó, cenoura. Aí a cenoura já tem preço, ó. Eu paguei dois e dois, tá? Ela tava um e setenta e nove o quilo. Comprei três mangas. A manga tava dois e noventa e nove o quilo. Essas três mangas deu três e noventa e sete. Tem um repolho aqui atrás também, ó. Ele é bem grandinho. Comprei repolho. O repolho tava noventa e nove centavo o quilo. Então esse repolho deu um e sessenta e nove. Aqui do lado, ó, eu comprei limão. Tem bastante limão aqui. O quilo do limão, gente, tava cinco e noventa e nove. Essa quantidade deu sete e nove. E por último, aqui tem várias maçãs, ó. Comprei várias maçãs. A maçã tava cinco e noventa e nove o quilo. E essa quantidade deu dez e dezoito. Agora eu vou vir pro lado de cá e mostrar pra vocês as carnes brancas, ó. As outras coisas que estão aqui. De carne, gente, ó. Eu comprei dois pacotes, ó. Aqui embaixo tem outro. Dois pacotes de um quilo cada, ó. De filé de peito da Sadia. Então, ó, o total eu tenho dois quilos de filé de peito. Do lado de cá também comprei, ó. Dois pacotes, ó. Um quilo cada. De sobrecoxa. Que eu amo sobrecoxa assada, com batata. Essas coisas assim. Amo sobrecoxa, ó. Então eu comprei dois pacotes de sobrecoxa da Sadia. Um quilo cada. Então tem dois quilos de sobrecoxa. Aqui no cantinho, ó, comprei um pacote só de meia asa, tá? Tulipinha da Sadia. Então eu tenho um quilo de tulipa. Então de carne foi isso. Aqui atrás, ó, tem essa cartela grande de ovo, tá? É uma cartela grande com trinta ovos. Comprei essa cartela. E comprei também, ó, duas cartelinhas de ovo de codorna, ó. Tem duas cartelinhas de ovo de codorna. O Lorenzo ama ovinho de codorna cozido, gente. Saladinha de ovo. Comprei também pro Lorenzo esse chambinho aqui pra ele. Esse danoninho da chambinho. Da Nestlé, ó. Comprei pra ele. Pro Lorenzo também comprei essas uvas aqui, ó. Comprei essa daqui. Ela é sem caroço, uva verde. Uma delícia, ó. Ele já andou pegando várias aqui. Ele ama uva. E essa uva é uma delícia, gente. Sem caroço. Muito, muito boa. Geladinha. Nossa, maravilhosa. Comprei também, ó, de uva pra ele. Essa outra aqui, né? Que é uma uva mais comum. Que ele também abriu aqui, ó. Comprei essa uva aqui da roxinha. Comprei também, ó, esse vidro aqui de azeitonas. Ó, azeitonas verdes. Comprei esse daqui. E por último, comprei essa margarina de um quilo da Qualy, tá? Gente, então foi isso as coisinhas que eu comprei. Se der, eu emendo aqui nesse vídeo. É mostrando pra vocês as carnes que eu compro, tá? Que muita gente tem curiosidade em saber as carnes que eu compro, a quantidade que eu compro. Aí se der, eu mostro pra vocês, tá bom? Mas então, por enquanto, foi isso. Gente, ó, como prometido, eu falei pra vocês que eu ia mostrar as carnes, né? Porque tem muita gente que tem curiosidade em saber o que nós compramos de carne vermelha. Então, meu marido foi lá buscar agora. E eu vou mostrar pra vocês o que nós conseguimos comprar, ó. Aqui na frente tem bife de porco, tá? Ó, o quilo do bife de porco tá R$12,99. Então, compramos, ó, R$1,140. Deu R$14,83, tá? Esse R$1,100. Do lado de cá, é carne moída, ó. Ele comprou músculo, tá? Tá R$15,59 o quilo do músculo. Aí ele pediu pra moer, né? E foi R$1,700. Esse R$1,700 deu R$27,38 essa carne moída. Aqui de bife de vaca, ó, esse daqui é colchão duro, tá? O quilo do colchão duro tá R$20,99, deu R$1,50. Então, esse R$1,50 aqui deu R$31,78. E por último, do lado de cá, tem salsicha, que eu e o Lorenzo amam salsicha. Então, ele sempre compra. Ó, o quilo da salsicha tava R$6,99. Aqui tem um quilo, ó. R$1,30, deu R$7,20. Então, gente, além daquelas carne branca que vocês acabaram de ver, eu mostrando na compra pra vocês, né? Isso daqui é a carne que eu compro todo mês. Carne vermelha, é isso que eu compro todo mês. Bife de vaca, bife de porco, carne moída e salsicha. É o que eu compro todo mês, não muda nada, tá? Só tô mostrando pra quem sempre pergunta o que nós compramos. Isso daqui dá quase pro mês inteiro. Mas quando não dá, geralmente na última semana do mês, às vezes quando não dá, aí nós compramos mais um pouquinho pra acabar o mês, tá? Então, é isso que nós compramos. E aí, meus amores, gostaram do vídeo? Espero muito que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os outros vídeos que eu postar, tá bom, meus amores? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.